Fala comigo pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo, meu nome é Everton Santana Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, deixar o like, compartilhar esse vídeo Calma que não é um vídeo de receita, mas já tem muitas receitas gravadas e a gente vai compartilhar aqui no canal Amanhã, aguardem que tem receita ou do Marcos Aurélio ou do Dr. Bonfim, já estão gravadas Mas eu também faço muito conteúdo para os empreendedores da área de alimentação, panificadores Onde eu desenvolvo pessoas e treino pessoas para que elas possam ter mais resultados nos seus negócios Então quem acompanha o canal há pouco tempo e viu muitas receitas A gente vai desvendar muitos mistérios das receitas de padarias, de padarias grandes de São Paulo Podem ter certeza, a gente não vai esconder o jogo Mas eu também preciso falar um pouco de gestão, um pouco de pessoas, um pouco da forma como eu trabalho Eu tenho vários negócios, mas o meu mercado, a minha paixão, o que eu levanto feliz para fazer é trabalhar nas padarias E tem uma coisa que eu tenho falado muito, com muita frequência Que é sobre a forma do novo dono trabalhar dentro da sua empresa Principalmente quem tem padaria, o negócio de alimentação Aquela história de trabalho duro, de que quanto mais você trabalha, mais você vai ganhar Hoje em dia não cabe mais, não é mais uma verdade absoluta Trabalhar duro não significa trabalhar bem ou trabalhar de uma forma inteligente Ganha mais hoje quem trabalha de uma forma inteligente Hoje o mercado procura outras coisas Os consumidores estão buscando produtos que 5 anos atrás nós nem nos preocupávamos em fazer Então, a alimentação vem se desenvolvendo, o mercado consumidor também E o nosso trabalho como gestor é estar atento a todas essas mudanças que estão acontecendo E não só conhecer os números, mas ter atitude em se adaptar a essas novas tendências que vêm acontecendo Eu vou mostrar muita coisa para vocês aqui no canal em relação a isso Trabalhar de forma inteligente é essencial para o novo dono de qualquer negócio Muitos negócios, muitas padarias que estão no mercado há décadas Estão se tornando negócios totalmente obsoletos E qual que é a solução para isso? A solução é inovar na gestão O dono precisa se preparar e entender Estudar com as pessoas que estão ganhando nesse mercado Que estão crescendo e estão prosperando Não é porque o seu negócio está obsoleto que ele não tem solução Pelo contrário, o que acontece é que o dono não pode estar preso na operação Porque assim ele não vai ter ferramentas para mudar esse cenário para ele Isso é o que eu mais falo aqui Dono na operação trabalhando de forma lá, consistente 20 horas por dia, 16 horas por dia Ah, porque é o olho do dono que engorda o porco Eu tenho falado muito sobre isso O olho significa visão Então esse ditado que para muita gente é o corpo, lá está errado É uma grande mentira Ganha bem hoje quem trabalha de forma inteligente Cuidar de pessoas hoje é um outro cenário do que comparado até 5 anos atrás A gente precisa entender de comportamento humano, relação interpessoal Vocês têm visto aqui no canal vídeos que eu tenho feito com a minha equipe E essa é a nossa vida real É a forma como a gente se trata É a forma como a gente se respeita Como a gente se gosta de fato E isso traz resultado Então, eu vou mostrar Muita gente tem me perguntado aqui no canal Como que é a sua padaria Mostra a sua padaria Tem muita gente nova aqui no canal Que não conhece a Pão Doro Essa é uma das três lojas que eu tenho As outras duas lojas Elas não são tão novas quanto essa Essa eu abri junto com o meu pai em 2018 Em junho de 2018 Então é uma loja muito nova, moderna Adaptada a essas novas mudanças, as novas tendências Eu vou mostrar um pouquinho para vocês do balcão de pão O balcão de confeitaria e de pão Que nós temos aqui Para a gente fazer esse layout A gente estudou muito Não foi pouco É claro que vocês vão ver a padaria bonita Ah, o Everton é dono disso, aquilo Olha pessoal Eu devo gratidão a muitas pessoas Que nos ajudaram a chegar até aqui Inclusive a todos os funcionários Que estão trabalhando comigo hoje Nas padarias são quase 200 funcionários Então eu quero mostrar para vocês um pouquinho do balcão hoje Porque eu ainda vou fazer o vídeo mostrando toda a estrutura Mas não vai ser hoje Eu preciso estar com uma equipe mais preparada aqui Mas eu quero mostrar para vocês um pouquinho De como a gente monta a nossa vitrine E por que eu falo da importância dessa vitrine estar cheia E quando eu falei isso em uma palestra Uma pessoa me questionou Ah Everton, se a vitrine tem que estar cheia Vai ter desperdício Você está falando que tem que ter desperdício E as pessoas que estão passando fome Pessoal, tem uma forma inteligente Da gente diminuir a pobreza Da gente melhorar, fomentar o trabalho Que forma é essa? É gerando empregos, gerando renda Fazendo com que se a nossa empresa tiver resultado A gente vai gerar mais empregos Nós vamos abrir outras empresas Se a empresa não dá resultado Pelo contrário, a gente vai diminuir o número de empregos Então esse pensamento de focar no que falta Na escassez Ah, eu vou diminuir porque não está vendendo Eu vou parar de fazer Isso significa que o dono do negócio Ele perdeu a mão na estratégia Ele perdeu, na verdade Ele não tem estratégia nenhuma Ele está esperando com que Da noite para o dia A crise passe E a sua loja volte a ficar cheia Isso não vai acontecer Então o meu trabalho tem sido Desenvolver donos de negócios Para que eles possam acordar De certa forma Para o negócio deles E voltem a ter resultado Ou para quem nunca teve Que tenha resultado de fato Para isso a gente precisa ter Um olhar verdadeiro de dono Eu fiz um treinamento novo Agora, recentemente Que se chama Dono Rico, Dono Pobre Onde eu ensino sobre Inteligência emocional Prosperidade financeira E o que eu acho que é Você alcançar o sucesso Que é você ter prosperidade Em todas as áreas da vida Como você fazer tudo bem Sabe uma pessoa que você conhece Que ela tem resultado Na vida familiar Na vida financeira Nos negócios E também Cultiva o seu lado espiritual Essas pessoas São pessoas prósperas Na minha opinião E é sobre isso Que eu ensino Nesse meu treinamento Aqui eu vou mostrar Para vocês um pouco Do balcão Quero que o meu cameraman Pegue também um pouquinho Do salão ali Se você puder filmar Agora um pouquinho Só do A gente está num horário De movimento Ainda antes da pizza Nós temos um rodízio de pizza Que ainda não começou Na verdade já tem alguns rodízios E vai até As 23 horas da noite Eu tenho criado Muitos serviços E produtos novos Ao longo dos anos E muitos desses produtos Que eu criei Há pouquíssimos anos Hoje São produtos Que me trazem Uma rentabilidade Muito boa E que sustentam Os meus negócios Olha aí a importância Da gente estar fora da operação Fora da operação Para não trabalhar Ficar dormindo em casa Não é nada disso É trabalhar de forma inteligente De forma produtiva Incomoda demais Quando um dono de padaria Está sendo improdutivo A improdutividade Está acabando com os negócios E eu vou falar mais disso Aqui no canal Vem acompanhar comigo Como é que está Opa Como é que está A minha vitrine agora Aliás Vamos acompanhar ali Nosso Mazinho Mazinho Dá um oi para o canal Você vai gravar Fala um oi para o Brasil Você vai gravar com a gente No Youtube As receitas Os lanches Então está bom Mazinho está comigo há quantos anos? 13, 14 anos Muito bom Temos muita história Para contar Muito feliz Estou trabalhando com vocês Obrigado O meu forte Graças a Deus É trabalhar com vocês Obrigado Mazinho É um prazer muito grande Obrigado Mazinho Obrigadão Tamo junto Então pessoal Calma que depois Eu vou mostrar a padaria inteirinha Para vocês Mas agora Para o vídeo não ficar muito longo Eu quero que Nosso câmera me mostre Que é a vitrine de bolo O Marcos Aurélio E a equipe dele Capricharam aí Todo dia pessoal A gente renova essa vitrine E a gente deixa ela cheinha Amanhã cedo Provavelmente já está vazia E a gente repõe Então quanto mais A gente enche a vitrine Mais vende produto É assim que funciona Aqui está o nosso balcão Dê uma olhadinha nos produtos Tudo bem? Boa noite? Pode sim Então Dê uma olhadinha nos doces Do Marco Aurélio Olha a vitrine dele E por que que é tão famoso Esse confeiteiro nosso aqui Olha a coxinha de brigadeiro Ali em cima Olha que linda Por que que vende tanto? Olha a vitrine como está cheia E uma ali Olha a câmera me Os bolos Embaixo também Então Tudo isso que vocês vão acompanhar No nosso canal Vem pra cá Cameraman Estou falando baixinho Tem um silêncio ali Aqui Aqui a gente tem um balcão Fora também Do nosso balcão tradicional Lá nós fazemos uma venda mais Eu chamo de uma venda passiva Onde o cliente chama O nosso atendente Ah eu quero 10 pães 5 pães E o nosso atendente Tem que oferecer outros produtos Aqui fora nós fazemos Uma venda mais ativa Então nós sempre temos Uma pessoa aqui Que pese esses produtos E aí a gente estimula E a gente vende muito mais E o ticket médio aumenta É uma das formas Que a gente buscou No desenvolvimento Desse layout aqui É um layout Extremamente eficiente E que dá retorno Então dê uma olhada Aqui na parte de pães também Alguns produtos Que a gente tem filmado No YouTube O pão tucho Do Dr. Bonfim A esfirra turca Do Geraldo Aqui ó E a gente coloca e vende Coloca e vende Coloca e vende O pão tortano Tortas Temos uma variedade De biscoitos aqui também Pessoal Que eu vou mostrar Na ida pro caixa Na ida pro caixa O cliente ele é obrigado Quem entra na loja Vai tomar um café Vai jantar Almoçar Ele é obrigado A circular por aqui Então ele vai passar Por esse caminho Ó Dê uma olhadinha Nos biscoitos Que a gente tem também O nosso trabalho É deixar essa loja Cheia sempre Então nós produzimos Hoje Com muita qualidade E nós Temos vários diferenciais Na padaria Mas tem produtos Aqui que são chaves São produtos chaves Pro nosso sucesso Não é à toa Que a padaria cresce A gente foca Naquilo que nos traz resultado Então dê uma olhadinha Nos pães aqui também Cameraman Esses pães são embalados Então pão de hambúrguer Do doutor Que a gente já fez receita também Quando o cliente vem comprar O que o cliente faz? Ele aperta o produto Olha como tá macio Então é isso que vende Então a gente A gente preza também Pela embalagem Então são embalagens Que mostram Um produto De fato E aí Aqui vocês vão ver também Ah legal Tem o pão sírio Olha que legal O pão sírio Do doutor Que muita gente Pergunta como Que a gente vende Olha o palitinho Que já tá até acabando Vou mandar mensagem Pro doutor Refazer mais Olha aqui Então Biscoito de polvilho Que eu também vou falar Biscoito de polvilho Com parmesão Tem sido um sucesso Esse produto Nós temos crostata De parmesão Enfim Eu quero mostrar Muito mais Da padaria Da estrutura Da indústria Pra vocês Pra mostrar Qual a ideia do projeto Quanto que a gente Trabalhou pra Montar um negócio Nos dias de hoje Em 2018 Há menos de dois anos atrás E que fosse um negócio De sucesso Na área que eu tanto amo Que é a planificação Sejam muito bem-vindos A nossa vida O nosso cotidiano Esse canal Tem sido uma referência Tem gente falando Que é um reality show De padaria E é mesmo Podem vir aqui Que vocês vão encontrar As pessoas que estão Aparecendo no canal Aqui Isso é muito legal E gratificante Tem muita gente Vindo na padaria Pra nos cumprimentar Pra tirar foto com o doutor Com o Marcos Aurélio Isso estimula muito A gente a continuar Então Muito obrigado Por terem acompanhado O vídeo até aqui Aguardem muito mais vídeo De conteúdo e de receita A gente vai ter muito vídeo Aqui no canal De coração Muito obrigado A você que ficou Até o final aqui do vídeo Aproveito pra pedir um like Pra comentar Pra compartilhar E um beijo grande Pra todos vocês Pessoal Deus abençoe Até os próximos vídeos Um abraço Tchau 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 Música